Oi gente, eu sou a Cássia e se você não me acompanha nas redes sociais, no Instagram é arroba instacassiamariano e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês qual seria teoricamente a skincare perfeita, o jeito certo de fazer skincare para quem tem 30 anos e esse é um vídeo especial porque amanhã, no dia 14 de dezembro de 2023, eu, Cássia, farei 30 anos de idade e eu quero compartilhar com vocês, eu achei muito importante trazer esse vídeo, compartilhar o que que agora, né, chegando aí nos meus 30 anos, eu penso de modificar a minha rotina de skincare, eu penso de que o que eu devo manter, o que eu devo reforçar, enfim, o que que eu acho que tem que ser modificado na minha rotina de cuidados com a pele, né, e eu acho que essa idade, os 30 anos, é uma idade bastante importante para a gente falar disso porque por mais que algumas pessoas já comecem a cuidar da pele antes disso, eu mesmo comecei a cuidar, assim, intensamente da minha pele, quando eu abri o canal que faz uns quase 4 anos, a partir dos meus 26, que foi assim quando eu comecei a cuidar mais certinho, rotineiramente, mas eu já cuidava bastante tempo porque a minha mãe, ela revendia produtos da Avon e Natura, então em casa eu sempre tinha produtos e eu tinha alguns problemas com manchas de acne, essas coisas, então eu sempre cuidei da minha pele, mas não era um cuidado, assim, igual desses últimos 4 anos, né, que eu intensifiquei e que virou realmente um cuidado aí praticamente diário mesmo, né, mas eu acho que os 30 anos, ele é bastante importante porque, querendo ou não, a gente tá uma década, né, de chegar nos 40 anos e muitas vezes a gente pensa, ah, 30 anos, como é o rosto de uma pessoa de 30 anos? Não é muito diferente de uma pessoa de 25 anos, né, são 5 anos de diferença e uma pessoa de 25 não é tão diferente de uma pessoa de 20, então quando a gente fala de uma pessoa de 30 anos, não é porque, ah, a pele dessa pessoa é envelhecida, não, mas os 30 anos é aquele ponto-chave, aquele divisor de águas no sentido, se você começar agora, né, você poderia ter começado antes, mas se você começar agora a cuidar da tua pele, você vai chegar aos 40, né, de uma forma mais saudável, né, a sua pele vai aparentar a estar mais saudável e aqui a gente tá falando da parte estética, mas a saúde da pele também tá bastante envolvida em tudo que eu vou falar aqui pra vocês, tá, porque não tem como desgrudar uma coisa da outra, tá, gente? O envelhecimento da nossa pele, ele não é apenas o envelhecimento estético, ele é um envelhecimento estrutural, aonde nós vamos perder funções na nossa pele com o envelhecimento, tá, e assim como acontece acontece com o restante do nosso corpo, né, então uma pessoa hoje de 30 anos, ela vai começar a entrar no processo de envelhecimento, isso é uma realidade, então quando ela chegar aos 40, ela pode estar, dependendo dos seus hábitos, dos seus cuidados, ela pode estar com a aparência mais envelhecida ou com a aparência rejuvenescida ou com uma aparência ali ok de uma pessoa de 40 anos, né, que já não é uma pessoa nova, que é uma pessoa que já entrou em processo de envelhecimento. Isso não significa que se você tem mais de 40 anos, 50, que você, se você ainda não começou a se cuidar, que você não deva começar porque tá tudo perdido, não é isso, mas pra quem busca, porque assim, gente, o cuidado da gente reverter uma situação é muito mais complicado da gente prevenir, né, então a prevenção, ela é sempre mais fácil e a gente prevenindo, a gente começando quanto antes, a gente começa a ter hábito de fazer aquilo e se torna aquilo mais fácil, né, e a prevenção, a gente começa, a prevenção ela é mais fácil de lidar, né, do que quando a gente realmente vai ter que remediar aquilo, então realmente tentar reverter uma ruga que já tá formada, uma flacidez que já está formada, então não tem idade certa pra você se cuidar, mas pra quem já se cuida, pra quem já se interessa sobre isso, a gente sabe que a partir dos 30, a pessoa não está velha, está nova, mas a partir dos 30 é o ponto que começa o envelhecimento e é daí que a gente vai começar a ter desgastes tanto no nosso corpo quanto na nossa pele, que é o espelho de tudo que tá acontecendo no nosso interior e como eu falei, a gente vai ter perda, não é apenas estética, mas de funcionalidade, então eu vou falar um pouquinho, eu vou fazer uma forma, um formato, aonde eu vou mostrar a minha skincare atual, eu vou contar um pouco da minha história, talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas eu acho que realmente quem vai assistir é realmente quem já tá aqui inscrito, que gosta de me ouvir falar, né, e que vai comemorar aí junto comigo os meus 30 anos, né, que chegam amanhã, dia 14. Então eu vou mostrando a minha skincare e vou contando um pouquinho da minha história, do histórico da minha pele, né, algumas vezes eu falo algumas coisas aqui pra vocês, mesmo assim, um vídeo mais assim, do histórico da minha pele, e também contar pra vocês quais são, né, as minhas novas preocupações, coisas que antes eu não me preocupava e agora nos 30 eu comecei a me preocupar, aí chegando mais ou menos nessa faixa etária, que eu sei que são preocupações que vão me ajudar a chegar nos 40, 50, 60, de uma forma que me agrade mais e que eu vou me reconhecer, né, quando eu me olhar no espelho. Então eu vou começar falando pra vocês o que eu usei no rosto, que eu tomei banho, eu tô sem nada no rosto, tá, meu rosto tá limpinho, sem nenhuma maquiagem, e o que eu usei no meu rosto, então, foi o sabonete. Hoje eu usei o sabonete de ácido glicólico da Dermage, tá, e eu quis começar, eu quis não, né, gente, sempre começa lavando o rosto, mas é importante eu falar um pouquinho pra vocês sobre o sabonete, porque foi um dos itens que eu acrescentei mais cedo na minha rotina de skincare. Quando eu era jovem, adolescente, 13, 14 anos, a minha mãe, ela revendia a Avon Natura, e a minha mãe, ela sempre teve problemas com manchas de melasma na pele, e por conta disso, né, ela usava produtos, tal, e ela começou a utilizar produtos específicos pro rosto, sabonetes específicos pro rosto, né, porque até então, naquela época, as pessoas utilizavam, e até hoje, muitas pessoas utilizam sabonete em barra convencional pra lavar todo o corpo e pra lavar o rosto, né, e a minha mãe, desde cedo, ela colocou em casa pra gente utilizar o sabonete específico pro rosto. E eu acho que isso fez muita diferença, não na minha pele, porque quando a gente é novo, a renovação celular é muito intensa e não faria tanta diferença assim, mas fez muita diferença pra eu entender que a pele, ela precisa de cuidados diferentes, entendeu? Então, desde cedo, eu aprendi que a pele, poxa, a pele do rosto, ela é diferente. Por que será que se, sabe assim, por que será que se eu usar o sabonete em barra não vai ser tão legal assim pra pele? Será que então o sabonete em barra vai ser legal pro corpo ou não? Porque eu tava, então, utilizando um sabonete específico, então eu sabia, eu comecei a me questionar sobre essa possibilidade, por que que existe sabonete específico, qual que é a diferença, né? E aí, claro, eu fui me desenvolvendo e fiz faculdade e tudo, e eu vi que realmente faz muita diferença por conta, principalmente hoje, do pH dos sabonetes, né? Muitos sabonetes convencionais que são vendidos no mercado em barra tem um pH muito alcalino, que é extremamente incompatível com o pH do nosso rosto. assim, não tô aqui pra fazer terrorismo cosmético, mas faz diferença, tá? Principalmente, gente, quando a gente fala de peles envelhecidas, porque a pele de um adolescente, de uma pessoa jovem, é uma pele que ela se recupera muito rápido, a barreira cutânea, ela vai se restaurar muito rápido. Uma pele de uma pessoa que entra em processo de envelhecimento, e aqui eu estou falando dos meus 30, mas ainda não estou nessa fase, né? Mas uma pessoa mais envelhecida, ela tem um processo de regeneração, de restauração cutânea muito mais demorado. O metabolismo tá muito lento, né? Esse metabolismo, ele começa a diminuir com os 30, 20 e poucos, 30 anos, a gente já tem uma diminuição que vai ficando muito intensa com o passar do tempo. Então, a gente se prestar a usar um sabonete que não agrida tanto a nossa pele, vai fazer diferença, porque vai fazer diferença na nossa barreira cutânea, né? Que a gente não vai prejudicar uma coisa, que se a gente prejudicar, infelizmente vai demorar pra se reconstruir, enfim. Então, é muito importante utilizar um sabonete específico em todas as fases da vida. Tem muita gente também que tem alergias, sensibilidades, isso é muito importante. Um sabonete pro rosto, que não agrida a sua barreira cutânea, é muito legal pra quem quer cuidar da pele. E aqui, gente, eu utilizei o sabonete de ácido glicólico, exatamente porque já é uma preocupação que vem me aflorando um pouquinho mais aí a chegada dos 30, que é o uso de algum ácido pra ajudar na renovação celular, pra ajudar a esfoliar a pele. Porque conforme a gente vai envelhecendo, como eu falei, tudo vai ficando mais devagar, inclusive esse processo de expulsão de células mortas, tá? E de renovação celular. Então, eu acho que conforme vai passando o tempo, a gente vai sentindo a necessidade de renovar essa pele, tendo um estímulo, né, de renovação dela, pra ela se estimular a renovar. E a forma que eu gosto, eu sempre usei ácidos, tá? Não constantemente, mas eu usava alguns ácidos por conta das minhas manchas de espinha. Eu sempre tive muita mancha de espinha. Então, quando eu tava bem atacada, assim, das manchas, eu sempre usei ácidos pra ajudar a esfoliar, pra ajudar a renovar a pele. E hoje eu sinto que não é só isso, que de vez em quando eu sinto que eu preciso esfoliar pra sentir mais vitalidade na minha pele. E uma forma que eu sinto mais conforto em utilizar ácidos é exatamente em sabonete, tá? Muitas vezes em serum, em cremes, a minha pele, ela se sensibiliza bastante. Então, hoje, eu tenho, normalmente, sabonete de ácido glicólico, que eu uso vez ou outra. Não é sempre. E outra coisa, usar ácidos não é uma coisa assim, ai, meu Deus, você tem que usar todos os dias pra se esfoliar a sua pele. Não é assim. Mas é interessante, vez ou outra, a gente dar uma forcinha nessa renovação. Vez ou outra, né? Então, eu vou mostrar, inclusive, pra vocês o sabonete que eu tenho usado diariamente, né, que esse aqui eu uso uma, duas vezes na semana, às vezes uma só na semana mesmo. Mas o sabonete que eu tenho usado diariamente é o sabonete de Melaleuca da The Body Shop. É um sabonete que não resseca a minha pele, mas que ajuda em acne. E sim, gente, apesar de chegar aí aos 30 anos, a minha pele ainda continua tendo acne. Eu senti uma grande melhora com o uso desse sabonete, mas não só isso. Eu senti que quando eu saí do meu trabalho pra trabalhar apenas com a internet, né, tirei um faro das minhas costas, diminuí, né, a quantidade de coisas que eu tinha pra fazer. Ou seja, diminui o estresse do meu dia a dia. Eu senti que minha pele deu uma boa recuperada nesse sentido. Eu senti que eu não tenho tanta acne como antes. E a gente pode colocar aí que o estresse, né, é uma coisa que prejudica muito a pele. E até pode influenciar no envelhecimento, aumentando aí o envelhecimento precoce. Mas sim, né, ainda com 30 anos, ainda surgem algumas acnes. Então, a gente tem as acnes e tem o envelhecimento aí chegando tudo ao mesmo tempo. O próximo passo da minha rotina, depois da limpeza, né, da pele, é utilizar um antioxidante. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tava utilizando antes, né, a vitamina C da Cronos, que acabou. E a niacinamida ainda tem um restinho. Eu gosto muito da niacinamida da princípia. Eu uso um ou outro, tá? Hoje eu vou usar com vocês o oxirisveratrol da Simple Organic, tá? Mas eu tava muito utilizando. Então, isso aqui são só exemplos pra vocês. Mas o que importa mesmo é ter na rotina um antioxidante. E isso eu já tinha na minha rotina anteriormente, tá? Então, assim, você não precisa usar os três, tá? É um dos três pra ter uma ação antioxidante. Eu vou fazer o seguinte, gente. Os produtos que eu estou mostrando aqui, eu vou deixar os links dos sites aqui pra vocês, pra facilitar, tá? E o que eu tiver cupom de desconto, eu também vou deixar. Porque a gente tem cupom de desconto na Natura. A gente tem o link da Simple Organic. Tem cupom de desconto na princípia. Então, tudo que eu comentar aqui, caso vocês se interessem em te conhecer mais, vai ter o link na descrição. E também, se tiver cupom de desconto, eu vou deixar todas as informações pra vocês, tá bom? Mas, então, acabou a minha vitamina C maravilhosa da Cronos. Eu uso, às vezes, a niacinamida. E hoje eu vou usar com vocês o oxirisveratrol. Eu só quis trazer esses três pra exemplificar pra vocês que existem vários. Existem muitas outras opções, tá? E eu vou passar aqui com vocês, então. Eu fiz um vídeo sobre a vitamina C da Cronos. Eu expliquei o que são esses radicais livres, tá? Mas, basicamente, radicais livres são formados por tudo, poluição, radiação solar, muita coisa que vai formar esses radicais livres e vão atingir a nossa pele. E conseguem, eles conseguem ter a função de degradar coisas na nossa pele. Tanto as células, fazendo as células perderem suas funções, quanto degradar colágeno. Enfim, tudo que tem na nossa pele, os radicais livres, eles conseguem degradar. E aqui, gente, eu sempre já tenho o costume de passar no rosto, pescoço e colo, tá? Normalmente, no pescoço e colo, vem o restinho que sobra. E agora, com os meus 30 anos, eu já tô pensando em dar uma forçada, né? Uma reforçada nos cuidados com pescoço e colo. Apesar de eu sempre trazer pra pescoço e colo, é sempre o restinho. Nunca é as gotinhas que eu já passo diretamente aqui. Então, já vou, inclusive, fazer isso com os meus 30 anos. Eu sei que já é uma coisa mais necessária eu passar os produtos nessa área também. Que vai demonstrar o envelhecimento em breve. Vai começar a demonstrar o envelhecimento. Eu sempre passo na orelha também. E quando a gente fala de antioxidante, ele é importante desde sempre, né? Porque ele vai proteger a nossa pele contra os danos externos. Tudo que vem pra destruir as células, o colágeno e tudo. Só que quando a gente fala em entrar nos 30 anos, entrar no processo de envelhecimento, o que acontece é que o metabolismo tá mais lento. E a recuperação dessa pele, como eu já falei anteriormente, ela vai estar dificultada. Então, se você bobear, se você deixar a sua pele ali ser interferida pelos radicais livres e ter ali uma destruição de colágeno, de elastina, de células, a sua pele, ela vai demorar mais pra se recuperar. E com isso, vai aparentar mais envelhecida e ter também a perda de função, né? Então, por isso que é muito importante, mais do que nunca, sempre é importante a gente proteger a nossa pele contra os radicais livres. Mas depois, quando a gente entra no envelhecimento, além do nosso corpo diminuir a produção de anti-radicais livres, né? Porque o nosso corpo produz, ele também vai diminuir o metabolismo e vai fazer a recuperação desse tecido que foi, de repente, corrompido com uma velocidade menor. E com isso, a gente vai ter dano em cima de dano, né? Então, apesar de já ser importante sempre utilizar, agora mais do que nunca, porque a gente não pode bobear e deixar dano sobre dano. O próximo passo que eu quero mostrar pra vocês, gente, é um passo que eu faço já há muito tempo, né? Que é esses quatro anos eu faço. E é o que eu mais gosto na minha rotina de skincare, que é creme para a área dos olhos, tá? Eu amo esse da Cronos, é meu preferido. Mas você não precisa usar esse. Eu fiz um vídeo recente, onde eu mostro todos, eu falo sobre todos os produtos para a área dos olhos que eu já utilizei. Então, tem muita opção. Depois vocês assistam ao vídeo. Eu vou deixar no final aqui o vídeo pra vocês. Mas eu gosto muito, muito dele. E eu acho, antes de eu mostrar, deixa eu falar pra vocês. Eu, a partir ali dos meus 26, eu comecei a usar quase que todos os dias mesmo o produto para a área dos olhos. É uma coisa que eu amo. E eu já vejo essa diferença, tá? Eu já falei pra vocês. Pessoas de 30 anos não são pessoas velhas, mas eu já vejo que pessoas próximas da minha idade e até, às vezes, pessoas mais novas têm essas linhas mais formadas do que eu. Eu sinto essa diferença, tá? Porque, provavelmente, é porque eu cuido muito também. Mas pode ser uma questão de expressão facial, né, gente? Que, às vezes, a pessoa se expressa mais, então tem mais linhas nessa área. Mas eu quero mostrar pra vocês, ó, como que é realmente a minha área dos olhos. Ó, estaticamente, não tem nenhuma. Tem bem fininhas mesmo. Inclusive, quando eu sorrio... Não forma linha, sabe? Então, eu até sorrio, ó. Só se eu sorrir, assim, aquele sorriso genuíno, né? Que é aquele sorriso com rosto e pálpebra. Até forma, ó. Mas o meu sorriso normal forma pouca linha. E eu vejo que algumas pessoas já têm da minha idade, umas novas que eu já tenho essas linhas bem formadas até estaticamente. Porque, realmente, a área dos olhos é uma área que aparenta muito rápido, tá? Eu vou passar aqui com vocês, então, o produto. E eu queria falar que, às vezes, gente, é pela expressão. Às vezes, a pessoa se expressa mais. Eu posso, de repente, me expressar menos, sorrir menos. Mas, não é só isso. Eu acho que tem muito da hidratação. A hidratação do local. E outra coisa. É por eu fazer esse cuidado com a área dos meus olhos já há muito tempo, né? Já são quatro anos fazendo quase que todos os dias esse movimento aqui. Querendo ou não, eu tenho um relaxamento muscular nessa parte, tá? Então, os músculos da minha área periorbital, eles sentem um relaxamento. Porque todos os dias eu tô lá passando um creminho. Além de hidratar, o que diminui a aparência das linhas finas, né? Todos os dias. Além disso, eu ainda estou manualmente fazendo um relaxamento daquele músculo. É como se fosse uma massagem. Eu tô fazendo uma mini massagem ali naquele local que pode ajudar a relaxar a musculatura. O que faz com que, quando eu me expresse, eu não... Aquele músculo não seja tão intensificado, tá? Então, como eu mostrei pra vocês, se a gente for comparar já com os cuidados faciais que eu já tive, né? Esse tempo que eu já tive antes dos 30, eu já acho que eu já tenho uma diferença já em relação a pessoas da minha idade que não têm cuidados faciais, né? Então, já tem uma certa diferença. Não há pessoas que têm, porque as pessoas que cuidam realmente vão estar cuidadas. Mas, normalmente, pessoas do meu convívio, que eu sei que não têm cuidados, que não usam os produtos, eu já vejo que tem uma certa diferença. Até pessoas mais novas já têm essas linhas mais marcadinhas, tá? Agora, gente, eu quero falar pra vocês uma coisa que recentemente começou a me atordoar. Porque, até então, eu não me preocupava muito com isso, porque eu não sentia necessidade. Mas, uma coisa que começou é a questão de colágeno, né? Cheguei nos meus 30 e foi por esses tempos que eu comecei a pensar, poxa, mas eu tenho que pensar no meu colágeno. Isso porque eu comecei a me olhar no espelho e eu comecei, não tô aqui só pra elogiar a minha área dos olhos, mas eu comecei a perceber que eu tenho essa parte do rosto, essa estrutura do rosto, mais caída. E não é flacidez ainda, com certeza não é flacidez ainda, que em 30 anos ninguém tem uma perda de colágeno tão intensa assim pra falar que a pele tá derretendo. Mas eu acho que é uma questão estrutural, a estrutura do meu rosto, é uma questão genética, né? Do meu rosto ser assim, e talvez é uma questão também da forma como eu me expresso. Então, eu faço muita cara assim, sabe? Vocês veem que quem sorrir bastante, né? Sorrir, vai ter essa linha aqui marcada, bem aqui. E eu tenho um afundadinho bem aqui rente ao nariz, vocês conseguem ver? E também aqui. Eu faço muito, eu vejo que eu faço muito essa cara assim. E essa cara assim, essa expressão, gente, se for pra se expressar, tudo bem, se expresse, é lindo a gente se expressar, né? A gente tem que se expressar, nossa face tá aqui pra gente se comunicar também. Ela é um objeto, além de tudo, de proteção do nosso corpo, também é um objeto de comunicação. Então, a expressão facial nossa diz muito. E deixar de se expressar pra não formar rucas é uma coisa ruim. Mas, uma expressão feia dessa, gente... Então, assim... Eu vou começar a me policiar muito, pra ver se eu não fico fazendo essa cara assim, sabe? Não gostei. Porque eu tenho 30 anos, mas eu sou uma velha na minha cabeça, porque eu sou daquele tipo que gosta de ficar em casa, eu gosto, sabe assim, da calmaria, eu gosto disso. Então, eu tenho uma mente mais já envelhecida, sabe? Eu sou bem realmente assim. E tem muitas ideias que eu fico tipo... Será? Entendeu? E aí, essa expressão, eu acho que tá ajudando a marcar essas áreas aqui. Mas, enfim... Eu percebi realmente que essa parte minha já tem um... Uma coisa assim, uma falta de... Sabe assim? Parece até que era uma flacidez, mas não é. Não tem como ser flacidez com 30 anos. A minha pele tá bem grudadinha. Mas isso me despertou tanto essa parte, né? Da minha expressão, do jeito que eu estou me expressando e que vai formar essas linhas, Quanto colágeno, né? Então, já pensou? Se eu perco muito colágeno e aí realmente vem a flacidez, né? Junto com a minha genética, junto com o meu rosto, que já é neste formato, vai cair mais e vai ficar com aquela cara de... Derretimento. E, inclusive, né? Quem tem essa flacidez, dá até aquela impressão de que a pessoa tá de mau humor. Porque ela tá realmente... Pra vocês verem que é a expressão que eu mostrei pra vocês, a expressão de mau humor. Então, é basicamente isso. Eu faço uma expressãozinha muito constante de mau humor que eu acho que tá marcando essas áreas. E isso, né? Me levou... Eu ver essa área minha assim, me levou também a pensar sobre o colágeno que a partir dos 30 ele começa... Não é que a pessoa não tem mais colágeno com 30 anos, não. Começa a decair. E se você não cuidar, ele vai decair, decair, decair mesmo. E aí, gente, como eu já tenho falado aqui pra vocês, a gente... Quando a gente perde, quando a gente é novo, né? Se tem uma degradação de colágeno, negócio e tal, ele vai se recuperar rápido, porque o nosso metabolismo tá ali super acelerado. E já na idade mais avançada, começa pelos 30, né? Vai indo, vai indo. O nosso corpo vai desacelerando. Então, o colágeno que a gente perde, ele já não recupera mais tão rápido. Então, é importante que a gente tenha produtos que vão ajudar a nossa pele a produzir mais colágeno. E um produto que eu amo é o Peptidils Matrixil da princípia, tá? E realmente, agora, eu estou fazendo o uso do produtinho. Eu já usei há algum tempo pra testar e tudo, mas eu sinto que agora, mais do que nunca, eu preciso desse produto, assim, sabe? Não que, ai, minha pele tá caindo, não. Mas eu sei que é o começo desse avanço de idade. Então, eu vou passar aqui pra vocês. Aí, não só, tá? Não só de colágeno eu pensei, porque assim, gente, o que que acontece? Antes, antes, um pouquinho tempo atrás, antes, eu pensava assim, tá, vitamina C já ajuda na produção de colágeno, e a cinamida já ajuda na produção de colágeno. Não tem por que eu me preocupar tanto, assim, em usar um produto específico pra aumentar colágeno. Só que aí, eu vendo a forma como meu rosto pode ficar, nossa, nossa, aqui vai poder, aqui vai derreter, vai ficar, assim, caído, né? Já tá um pouquinho, meu Deus, vai ficar mais. Eu vendo isso, eu me influenciei a realmente achar necessário usar um produto, já começar a usar um produto específico pra isso. E, além disso, né, recentemente, eu fiz um vídeo sobre o preenchedor da Bizzu, e eu falei sobre a perda estrutural de gordura. Com os 30 anos, né, que é o preenchedor aqui, com os 30 anos, a gente ainda não tem essa perda, né? A gente ainda não tem perda de gordura estrutural do nosso rosto, que vai trazer mais rugas e uma impressão de flacidez. Mas, a gente começa a perder. Então, quando eu tiver os 35, 40, 45, já vai ter uma perda, vai começar a ter uma perda aí, mais intensa dessa gordura. Então, já seria o momento aí, pra quem quer prevenir, de começar a utilizar. E como eu falei lá no vídeo, onde eu fiz a resenha do produto, eu só não vou usar ainda, porque esse específico que eu tenho, eu tô deixando a minha mãe usar, pra vocês verem o resultado. Mas, sim, é um produto que eu já colocaria na minha rotina, tá? Então, quando eu puder comprar outro, eu vou colocar na minha rotina, pra prevenção de perda estrutural de gordura, pra que eu não tenha a piora dessa área aqui, pra que ela não venha a cair, tá? Então, eu acho que é bastante importante isso. Outra coisa que é muito importante, que eu já faço há algum tempo, é hidratação. E aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês o hidratante que eu vou usar, que é o Aquabio hidratante da Cronos, né? E eu gosto muito dele. É o meu hidratante favorito, tá? Além disso, eu gosto de outro, que é o que eu descobri recentemente também, que é o Bisil 360, tá? Só que esse aqui, eu só testei uma vez, eu não tô usando ele, porque eu tô deixando pra minha mãe usar junto, pra vocês verem o resultado lá do combinho. Mas ele e esse, eu gosto muito da proposta. Por quê? Porque não é apenas o hidratante que hidrata momentaneamente. O que que eles fazem, além disso? Eles vão influenciar com que a nossa pele ative mecanismos de auto-hidratação. E isso é muito importante em todas as idades, mas quando a gente fala de envelhecimento cutâneo, é mais importante ainda. Porque, como eu falei pra vocês, a gente tem uma perda de função com o envelhecimento também, a gente tem um afinamento da pele com o tempo, vai tudo ficando mais frágil, o metabolismo vai desacelerando, então, as estruturas da nossa pele que são responsáveis por manter ela hidratada, também vão se degradando. então, a gente vai ter uma pele mais seca. E com também o declínio dos hormônios, que não é o caso ainda dos 30 anos, a gente ainda não tem declínio dos hormônios, nas mulheres o real declínio é na menopausa, e aí sim a gente vai ter uma pele seca que pode até trazer uma dermatite, um negócio assim, mas com o envelhecimento a gente vai tendo também uma diminuição gradual do hormônio que já vai diminuindo um pouco a quantidade de onusidade na pele, mas também vai perdendo na pele essas estruturas que são tão importantes para manter a pele hidratada. Então, por isso que eu acho que esses produtos que ajudam na auto-hidratação, que vão ajudar a nossa própria pele a produzir mais proteínas do nosso extrato-córdio, que vão ajudar a nossa pele, tipo assim, ela mesma a se hidratar, a motivar ela, a aumentar o metabolismo celular ali, eu acho que são produtos mais interessantes ainda quando a gente fala de uma pele que vai passar por um processo de envelhecimento, tá? Porque a gente está falando aqui de melhora de barreira cutânea. E é claro, né, para finalizar tudo isso não poderia faltar o protetor solar. E o protetor solar é saúde, ele protege a gente contra raios UVA ou UVB e protege a gente contra o envelhecimento e contra manchas e contra câncer. Então, é extremamente importante utilizar protetor solar sempre, o tempo todo, em todas as idades, né, eu quero dizer. Muito importante em todas as idades, inclusive infantil. Estou usando esse aqui da Dermagi, tá? Que é o meu atual protetor solar favorito. Eu não trouxe resenha, se vocês quiserem resenha dele, deixa aqui nos comentários para eu saber, tá bom? E o protetor solar, ele realmente é importante em todas as fases, mas ele é mais importante ainda quando a gente fala do envelhecimento, por quê? Exatamente por todos os fatores que eu estou falando aqui para vocês, tá? Quando a gente é novo, se a gente tem algum malefício na nossa pele, uma queimadura na nossa pele, né, por conta do sol, a recuperação é rápida, porque o nosso metabolismo está ali, ó, recuperando tudo. Quando a gente está envelhecendo, né, a gente vai diminuindo esse metabolismo, que eu já falei isso para vocês, a gente vai diminuindo o metabolismo. Então, o sol que eu tomo hoje, o malefício que ele está me fazendo hoje, amanhã, talvez uma pele, né, nova, já passou, já recuperou, já restaurou, tudo lindo, mas na pele envelhecida vai estar ali. Aí, se eu tomo um pouquinho mais de sol, tem mais um malefício ali, vai estar ali, vai tendo um acúmulo de malefícios maior, porque a pele não consegue dar conta, não dá tempo dela se recuperar, né, então, a proteção solar, ela é extremamente importante em todas as fases da nossa vida, mas no envelhecimento, ela se torna um ponto a se preocupar, que é um, inclusive, eu tenho me preocupado até mais com essa proteção solar, porque eu sei que, apesar dos 30 anos, ah, a pele não é envelhecida, não, mas eu sei que um pouquinho por dia, com o metabolismo um pouquinho mais baixo, eu sei que a recuperação dessa pele para quando eu tiver os meus 40 anos, ela já vai estar prejudicada. Então, é isso que eu sinto em relação tanto ao antioxidante e protetor solar, né, o que antes, de repente, até de vez em quando poderia passar, porque eu sei que a minha pele vai se recuperar, hoje, se eu deixar passar, a minha pele pode não se recuperar, e não hoje que eu falo com os meus 30 anos, mas com o acúmulo, né, um pouquinho mais lento o metabolismo com 30, depois um pouquinho com 31, e assim por diante, chegar nos meus 40, como que eu quero chegar ali nos meus 40 anos, né? Eu acho que é basicamente isso que a gente tem aí que se preocupar, na verdade, não é que tenha, né, não é uma regra, mas é o que eu me preocupo hoje, tendo os meus 30 anos, que eu sei que é uma coisa preventiva para o meu futuro, e eu espero trazer mais vídeos assim para vocês, quando a gente tiver, para vocês verem a minha evolução com o passar dos anos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim, ficou um vídeo longo, mas isso ficou bem explicadinho, eu acho que dá para entender bastante coisa, tirar bastante insights, espero que vocês tenham gostado, gostaria de saber de vocês qual é a fase aí também da pele de vocês, que vocês estão, quais são as preocupações que vocês estão tendo, porque aqui eu abri todas as minhas preocupações, gostaria de saber também de vocês, como eu falei, eu estou deixando os links dos produtos aqui, caso vocês queiram conhecer melhor, dá tudo na descrição, que eu tiver cupom de desconto também, e aqui na tela eu estou deixando vídeos de resenhas que eu já fiz, tudo relacionado ao vídeo de hoje, tá bom? Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo! Tchau!